Jesus está voltando, você está preparado? Existem algumas igrejas que dão uma ênfase muito forte na segunda vinda de Jesus, no caso os adventistas, eles dão o foco no advento, nessa segunda vinda de Jesus. É certo que ele vai voltar, porque quando ele estava subindo aos céus em Atos, ali no início de Atos, Atos capítulo 1, o anjo aparece para os discípulos, todo mundo olhando, ele falou, o que vocês estão olhando? Assim como vocês estão vendo ele subir, da mesma forma ele descerá. Sem dúvida alguma, caminhamos para o final dos tempos, segundo o que o próprio Cristo disse no seu sermão escatológico, Mateus 24, 25, e também Paulo nas suas cartas de Terça Anonicense, 1ª e 2ª Terça Anonicense, cujo termo é parousia, que é a segunda vinda de Cristo. Então, uma das cartas de Paulo, ele diz que será marcado por prodígios, sinais, etc., e tal como nós já temos visto. E a outra carta de Paulo diz que ele vai surpreender muita gente, assim como um ladrão pega a pessoa de surpresa, a volta de Jesus irá pegar muitas pessoas despreparadas. Mas quando Jesus diz, ele fala, olha, o amor de muitos esfriaria, guerras e rumores de guerras, e a gente tem vivido exatamente isso. Hoje vivemos um absoluto desamor, e eu diria, em todas as esferas. Na esfera política, na esfera comercial, na esfera relacional, familiar. As pessoas, cada uma tem fechado no seu mundo, e não existe mais aquela solidariedade, é muito pouco, é difícil. O amor ao próximo, guerras e rumores de guerra, estamos vivenciando aí. Quais são as expectativas para os próximos dias? Eu tenho que entrar toda hora no jornal para ver se o mundo está acabando, né? Porque o Donald Trump mandou lá o míssil no cara, matou o general do Irã, aí o Irã agora ataca lá bases militares dos Estados Unidos, diz que a embaixada dos Estados Unidos quase foi atacada, e aí a gente viveu nessa tensão. Jesus avisou que teria guerras, rumores de guerras, e cabe a gente não é ficar preocupado se Jesus vai chegar até o final do ano de 2020, se Ele vai chegar até o primeiro semestre, se Ele vai chegar em 2024. O que cabe a nós fazermos é estarmos preparados para a vinda dEle, seja esse ano, seja daqui a 10 anos, seja quando eu não estiver mais aqui. O importante é que você esteja pronto e preparado para a segunda vinda do Senhor. Então ajeite a sua vida com Ele. No mais, relaxa, porque aí vai dar tudo certo. Legenda Adriana Zanotto